O mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, eu peço piedade. O mundo parou, ó livro sagrado, procuro razão, peço a infelidade. O heróis e ignorantes, confio de socorro, imagina o povão lá no mundo, passando mais fome e necessidade. O mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, eu peço piedade. O mundo parou, ó livro sagrado, procuro razão, peço a infelidade. Poderosos e ignorantes, confio de socorro, imagina o povão lá no mundo, passando mais fome e necessidade. Verdade do dool, o mundo parou, bem melhor, prevenido que remediar. O paciência é necessário, se consente, lá, lá, vi as mãos, nossa pão, puja na comunicação. Cada um, cada qual, fortalecendo-se próprio, fortalece geral. Enquanto não há saída, mano, a saída é você. Enquanto a voz é razão, a razão é o nosso viver. O mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, eu peço piedade. O mundo parou, ó livro sagrado, procuro razão, peço a infelidade. Poderosos e ignorantes, confio de socorro, imagina o povão lá no mundo, passando mais fome e necessidade. É, o mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, eu peço piedade. O mundo parou, ó livro sagrado, procuro razão, peço a infelidade. Poderosos e ignorantes, confio de socorro, imagina o povão lá no mundo, Passando mais fome e necessidade, ela batem as mãos, proteger os idosos. Permanecer em casa, mas não ocioso. Ligar pros amigos, vencer essa etapa, já já esse livro vai sumir o mapa. Não sair com frango, nada vai acabar, manter a calma e não se desesperar. Paciente, mente, seja a chapa quente, siga em frente, aguente. É, o mundo parou, Jesus Cristo, Alá, Oxalá, ó meu Deus, eu peço piedade. O mundo parou, ó livro sagrado, procuro razão, peço a infelidade. Poderosos e ignorantes, confio de socorro, imagina o povão lá no mundo, Passando mais fome e necessidade. Passando mais fome e necessidade. Passando mais fome e necessidade. Passando mais fome e necessidade.